Boa tarde pessoal, bora animar mais um vídeo hoje. Gente, hoje vamos finalizar esse macramê no pano de prato. Tá dando pra vocês verem? Gente, já adiantei tudo aqui, já tem vídeo no canal do comecinho desse macramê, tá? Ó, bora animar, bora fazer o de vocês. Aqui, gente, ó, tem um peso, tá? Coloquei esse vasinho pra não ficar escorregando o macramê, tá? A linha, gente, eu cortei ela, eu enrolei ela no encosto da cadeira. Deu 80 centímetros a linha, assim, de comprido, tá? Essa linha é a Anne que eu tô usando. Então, a linha dobrada, ela fica 40 centímetros, tá? Tá dando pra vocês verem certinho? Então, bora animar, gente. Ó, aí, pessoal, ó, vamos finalizar aqui, ó, esse cantinho. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar a linha, o fio pra lá e esses dois fios aqui pra cá. Aí, o que que nós faz? Pega aqui no cantinho, ó, tá vendo? Peguei dois fios e vou fazer isso aqui, ó. Joguei esse aqui por cima e vou passar esse aqui por baixo. Aqui, nós estamos fazendo o nó chato, tá? Ó, aí eu venho até aqui, ó, não precisa ele tá lá em cima, tá, gente? Deixa eu colocar o vasinho aqui, ó, mais perto pra firmar, segurar, tá? Pra não escorregar. Ó, não precisa ir até lá em cima. Aí, eu venho de novo, jogo esses dois fiozinhos aqui, ó, aí vira um fiozinho duplo. Aí, eu venho com outro fiozinho duplo, passo por baixo. Venho e puxo, ó. Puxei, tá vendo meus dedos, ó, como é que fica? Ó, ó, puxei. Agora, o que que nós faz? Nós vamos dividir aqui a linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, tem que ter oito de cá e oito de cá, tá? Ó, conferindo. Quatro, seis, sete, oito. Joguei pra lá, tá? Agora aqui, ó, eu pego um fio duplo. Eu jogo esse aqui pra cá e peguei um fio duplo. Tá dividida a linha, aí eu venho, passo um fiozinho duplo aqui, ó, por baixo, ó, ó. Tô fazendo assim devagarzinho, que tem gente que nunca fez e tem vontade de aprender. Ó, fio guia, segurando fio guia, eu venho com outro fiozinho e vai passar aqui, ó, por dentro, ó, e puxo. Continuo segurando fio guia. Aí, eu venho segurando o fio guia, passo esse outro fiozinho por dentro. Duas vezes, tá, gente? Pego fio por fio, vou duas vezes. Ó, um, dois. Aí, pego outro fiozinho, soltei aquele lá e pego outro fiozinho. Ó, passo por dentro duas vezes. Ó, duas vezes. Vem de novo, um, dois. Vem de novo, segurando o fio guia. Tá, pessoal? Vamos animar, vamos fazer o de vocês também, tá? Já tem dica aí no canal desse vídeo, do comecinho, tá? Aí, vocês assistem aquele lá e continua com esse aqui pra vocês finalizar, tá? Aí, eu não tô com esse fiozinho nem em cima, esse fiozinho duplo. Eu seguro ele com essa mão e venho passando todos os fiozinhos com essa mão. Aí, eu venho, passo por dentro, ó. Ó, um, dois. Vem passando todos eles. Um, dois. Duas vezes. E vou soltando o fiozinho pra lá. Vem de novo. Um, dois. Ó, de novo. Peguei o próximo fiozinho, passei duas vezes. Joguei o fiozinho pra lá. Fiozinho duplo. Coloco de novo, seguro de novo. Coloco esse aqui por dentro. Um, dois. Foi duas vezes. Um, dois. Tá? Bora animar. Um, dois. Pega o outro fiozinho. Um, dois. Esse fiozinho aqui, eu não vou pegar ele nem esse, tá? Mas vai deixar pra fechar o desenho, tá? Ah lá, tá tudo pra lá a linha. Agora, nós vamos começar aqui em cima, ó. Pego um fiozinho, tá vendo aqui, gente? Tá dando pra ver certinho? Joguei pra lá, peguei um fiozinho. Agora, com essa mão aqui, eu venho segurando o fio guia. E com essa mão de cá, eu vou passar todos os fios. Aí, eu venho um, dois. Ó, jogo pra lá. Vem de novo, com outro fiozinho. Um, dois. Jogo pra lá. Aí, vocês vão passando todos eles aqui, duas vezes, por dentro, ó. Um, dois. Joguei pra lá. Continuo segurando o fio guia, tá? Ó, um, dois. Vem de novo. Não tem como errar, tá, gente? Vocês seguirem certinho? Passando fio por fio duas vezes, não tem como errar. Dá certinho, tá? Ó, continua segurando o fio guia. E vai passando todos os fiozinhos por dentro, aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó, peguei o outro fiozinho. Continuo ali, ó. Segurando os fiozinhos. Ó, passei duas vezes por dentro. Joga pra lá. Agora, eu pego todos esses fios. Esse fiozinho que tava lá, é o fio guia. Esse que tava sozinho lá em cima. Aí, eu venho com essa mão, seguro o fio guia. E com essa mão, eu passo todos os fiozinhos aqui por dentro. Vem duas vezes. Todos eles, ó. Uma, duas. Joga pra lá. Vem de novo. Uma, duas. Joga pra lá. Vem de novo. Vai passando todos os fiozinhos por dentro do fio guia duas vezes. Segurando o fio guia. Vai passando o fiozinho. Fiozinho duplo. Ó. Tô fazendo devagarzinho pra vocês verem certinho, ó. Joga pra lá. Passa mais esse fiozinho aqui que tá solto. Venho duas vezes. E jogo pra lá. Passou todos os fiozinhos aqui por dentro. Passou aqui. Aí, fica tudo fio guia aqui. Virou quatro fio guia. Dois de cá e dois de cá. O que que eu faço? Eu venho fazendo nózinho chato. Pego esse da ponta e esse da ponta e seguro. Ó. Com esse, eu venho, ponho por cima. Esse passa por baixo. Tá dando pra ver certinho? É o nó chato, ó. Esse agora por cima, esse agora por baixo. Fiz um nózinho chato. Vem de novo. Passei um fio por cima, fio duplo. Passei outro por baixo. Agora, esse aqui vai por cima. Esse fiozinho vem por baixo. Ó. Tá dando pra ver? Vai assim, tá? Quatro, quatro nózinhos chato, tá? Pra nós fazer aquelas bolinhas ali. Vou fazer o pontinho pipoca. Ó. Passei por cima, passou por baixo e puxa. Um, dois, três, quatro. Virou quatro nózinho chato. Eu venho com a minha agulha de crochê. Essa agulha é número oito, tá? Tá dando pra ver certinho, gente? Eu venho aqui, ó. Enfiei a agulha aqui e puxo. Ó. Puxei. Deixei duas pontinhas, tá vendo aqui? Aí, eu puxei. Essas duas pontinhas pra fazer o nó chato, pra prender o nózinho pipoca, ó. Passei por cima e venho com esse aqui por baixo. Aí, o que que eu faço? Puxo. Vem de novo. Passei esse fio agora por cima e esse outro aqui por baixo. E puxo, ó. Puxei. Né? Aí, ó. Tá prontinho esse aqui. Agora, pego tudo esses fios, desço pra baixo e pego esses fios tudo aqui, ó. O que que nós vamos fazer, ó? Peguei todos, menos esses dois aqui, ó. Esses dois que é do nó pipoca, eu deixo aqui, tá? Do pontinho pipoca, eu deixo aqui. Agora, aqui é a mesma coisa, ó. Deixo esses dois aqui, do nózinho pipoca, aqui. O que que nós faz? Pega esse fio aqui, que é o último. Pega esse aqui, que é o último. E vamos fazer um nó chato lá em cima, ó. Venho pra fechar o desenho, ó. Vai lá em cima, ó. Vim até no rumo do nó pipoquinha, ó. Vem, jogo esse aqui por cima, esse fio duplo. Passo o outro fiozinho duplo por baixo. E vem e puxo, ó. Puxei. Tá vendo? Ó, as pontas aqui, ó. Agora, aqui, nós vamos dividir no meio. Tem que ter oito aqui e oito aqui. Ó, vou confirmar aqui se tem oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem oito, ó. Joguei pra cá. Agora, aqui, também tem que ter oito. Oito, tá certinho? Já conferi. Agora, esses dois aqui, vai ter que passar tudo esses fios aqui nele. Esse aqui é fio guia, tá? É o nosso fio guia. O que que eu faço, ó? Tudo separadinho a linha. Eu venho com um fio duplo. Pego outro fiozinho duplo de cá e venho. Passando duas vezes pra formar o desenho, tá? Ó. Uma, duas. Pra formar o desenho, ó. Uma, duas. Duas vezes. Vou desembaraçando a linha. Ó, pra vocês verem bem certinho, tá? Continuo passando aqui os fiozinho. Ó. Tá dando pra ver, gente, certinho? Ó, duas vezes. Agora, aqui, ó. Eu pego outro fiozinho que tava lá debaixo do pontinho pipoca. Esse aqui é o nosso fio guia agora. Aí, eu pego, passo todos os fiozinhos por dentro. Ó. Aí, já tá finalizando, gente. Tá terminando o macramê. Tá vendo? Que legal. Bora animar. Bora fazer o de vocês. Vocês vão gostar de fazer o macramê, tá? Uma terapia, gente. Distrai. Vocês nem vêem as horas passarem. Na hora que termina o serviço, aí eu pego e venho adiantando meu macramê. Às vezes, eu já acabei de limpar a casa, vou lavar uma louça, fazer um almoço. Aí, eu venho e adianto o macramê um pouquinho. Eu deixo ele aqui no cantinho da mesa e, na hora que eu tenho um tempinho, eu venho e adianto. Ó, esses aqui vai ficar solto, tá? Ó, esses aqui também vai ficar solto, porque aqui vai formar outro desenho depois, tá? Ó, tá dando pra ver? Agora, eu venho de cá, ó. Eu venho de cá. Tá vendo esses fios? Vai ter que passar tudo aqui, ó. No fiozinho do guia, ó. Ó. Esse aqui vai ser nosso fio guia, tá vendo? Debaixo do pontinho pipoca tem dois fios aqui, ó. Aí, eu venho passando todos esses fios por ele, ó. Venho duas vezes, tá? Passei duas vezes, tô segurando o fio guia. O fio guia eu não solto, tá vendo? Ó, o fio guia eu não solto, porque ele vai ter que passar todos os fiozinhos por ele. Eu solto ele na hora que eu termino de passar os fiozinhos todos por ele. Os fiozinhos duplo. Tudo fiozinho duplo. Todos os fiozinhos duplo eu passo por ele. Ó, agora eu pego outro fiozinho. Tá lá, agora que eu soltei o fio guia, tá vendo? Agora eu pego outro fio que é o nosso fio guia. Agora esse outro fiozinho é o nosso fio guia. Segurei ele e venho passando todos esses aqui por dentro. Passando aqui, ó. Um, dois. Um, dois. E solto. Venho de novo, passando duas vezes. Soltei. Pego de novo, continuo segurando o fio guia, gente, tá vendo? Ó, passo aqui por dentro, ó. Tô tentando deixar assim pra vocês verem certinho, tá? Ó, venho. Aí no canal, gente, tem várias dicas de macramê. Vários modelinhos, tá? Se vocês gostam de aprender esse tipo de macramê, tipo de modelinho. Lá tem outros também. Pra vocês aprenderem. Ó, aqui tá os quatro, ó. Aí eu venho com esse aqui da pontinha, jogo ele por cima. E venho com esse aqui por baixo, ó. Pra fazer os nós inchados. Aí vira nosso pontinho pipoca, ó. Passei por cima, venho com esse por baixo. De novo. Quatro vezes, tá? Mas vem fazer quatro nozes inchados. Aí eu venho uma. Ó, já enterou três, né? Deixa eu ver. Quatro. Ó, agora eu acho que deu quatro. Um, dois, três, quatro. Deu quatro. Solta essas duas pontas. Soltei essas duas pontas, ó. Pego essas duas do meio. E venho com a agulha de crochê aqui, ó. Aqui, ó. E puxo. Puxei, ó. Puxei. Essas duas linhas aqui. Essas duas pontas ficam soltas. Pra fazer o nó chato. Ó, venho. E faço o nózinho chato. Vem de novo. Pra finalizar. E jogo esse por cima. E passo esse aqui. Por baixo. Ó, fechou. Virou o pontinho pipoca. Tá vendo? Esse é nosso pontinho pipoca, tá? Agora vamos fazer esse cantinho. Ó. Vou deixar assim bem esticadinho. Pra vocês verem. Ó. Agora nós vamos fazer esse cantinho. Aqui o cantinho vai dar metade, tá? Vai dar metade. Eu deixo esses dois fiozinhos soltos. Venho aqui, ó. Nesse cantinho. Pego esse aqui da ponta. E pego esse aqui da ponta. O que que eu faço, ó. Faço um nó. Nózinho chato, ó. Passei por baixo. Passei o outro por cima. E venho aqui no rumo do ponto pipoca. E jogo esse aqui agora por cima. E passo esse aqui por baixo. Esse aqui vai dar metade do desenho, tá? Ó. Aí o que que eu faço, ó. Venho aqui. E vou passar todos esses fios no fio guia. Esses dois fiozinhos aqui. Esses dois fiozinhos. Vai virar nosso fio guia. Aí nós vem pra cá, ó. Nosso fio guia. Aí eu seguro um fio guia. E passo todos esses aqui por dentro, ó. Duas vezes. Vem de novo, ó. Duas vezes, tá? O cantinho, tem gente que tem dificuldade em fazer o cantinho, tá? Aí eu falei, vou finalizar junto com as meninas. Pra elas fazer o macramezinho delas também. Finalizar o delas também, tá? Porque tem gente que gosta, gente. Ó, tá vendo? Segurei o fio guia. Passei duas vezes os fiozinhos aqui, ó. Ó, venho. Ó, venho. Tá? Segurei o fio guia, né? Agora eu posso soltar ele. E vim aqui, ó. Peguei o outro fio guia, que tava aqui debaixo do fio, do pontinho pipoca. Segurei o fio guia. Segurei o fio guia. E venho, segurando com essa mão e venho passando todos os fios aqui por dentro, ó. Segurei o fio guia. Não solto o fio guia. Venho, ó. Duas vezes. Soltei os outros fios. O fio guia, não. O fio guia, tô continuando com ele, tá? Ó, duas vezes. Ó, tá? Ó, os fios guia, agora eu soltei ele, tá vendo? Agora eu venho aqui, deixa os fios guia lá, ó, tudo solto. Agora eu venho aqui e faço assim, ó. Peguei esse último fio, peguei esse último fio de cá e deixa os fios guia lá quietinho. Aí eu venho aqui, ó. Vamos fechar esse macramê. Ó. Ó, apertei. Ó, fiz um nauzinho chato, ó. Tá fechando o cantinho já, ó. Agora deixa esse quietinho aqui, tá? Deixa ele aqui. Agora eu pego aqui o último fio, pego esse último fio e vamos fechar aqui, ó, do lado. Que nós tá finalizando o macramê, tá? Divide aqui no meio. Tem que ter oito aqui e oito aqui. Deixa eu ver se tem oito aqui. Um, dois, três, seis, sete, oito. Ó, aqui deu oito. Joga pra lá. Agora aqui tem que ter oito também. Ó, aí eu seguro o fio guia e venho passando todos esses fios por dentro, ó. Ó, já tá terminando. Passo todos os fios por ele. Eu deixei só um cantinho pra fazer com vocês, senão o vídeo fica muito longo, gente. Tá? Só que dá pra entender, tá? Quem assistiu o começo, dá pra entender o fim, tá? Aí vocês que acompanhou aí o vídeo anterior, tá? Vou chegar pra cá um pouquinho, pra vocês verem certinho. Pego outro fiozinho, tá lá debaixo do ponto pipota, ó. E vamos passar todos esses fios aqui por ele, tá? Passo duas vezes, seguro o fio guia. Passo duas vezes, segurando o fio guia. E vou passando todos os fios por ele. Aqui, ó. Agora que pode soltar os fios guia, ó. Agora eu venho. Jogo os fiozinho pra cá. Ó, joga pra lá. E vamos passar todos os fios por ele, ó. Dois fiozinho. Ó, venho e passo tudo por ele. Segurei o fio guia. Aí, pessoal, não é difícil. Já tá finalizando. Ó, tudo vocês têm que treinar. Macramê, pintura, tudo que vocês gostam, é bom treinar, tá? Porque aí, a gente, cada vez que for fazendo, vai melhorando mais, né? Vai aprendendo mais. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tem gente que tá em dificuldade pra fazer os cantinhos. Ó, aí, eu fiz o vídeo do começo e fiz o vídeo agora do finalizar no fim. Assim, o cantinho. Que aí, todo mundo aprende. Ó, agora aqui, nós vamos fazer o pontinho pipoca aqui na ponta. Ó, quatro vezes o nozinho chato pra fazer o pontinho pipoca, tá? Ó, ó, venho do mesmo jeito, passando a linha por baixo, passo a linha por cima, ó. Agora eu venho aqui, ó, passo aqui a linha. Vem fazendo o nozinho chato pra prender o pontinho pipoca, ó. Prende o pontinho pipoca pra ele não soltar na hora de lavar. Ó, tá vendo, gente? Vai ficar assim, ó. Agora aqui, ó, eu peguei um fiozinho a mais. Aqui tem que ter dois. Pra passar todos os fios ali por ele. Na hora de desmanchar, vocês desmancham com a agulha de crochê, tá? Ó, venho. Ó, tem que ter dois aqui. E dois aqui no cantinho. Ó. Pego esses fios, pego esses aqui. Ó, pra vocês verem o final certinho, ó. Dois. Aqui tem que ter dois. E aqui tem que ter dois do lado. Ó. Pego esse aqui final e pego esse aqui. Aí eu prendo todos os fios e faço o nozinho chato lá em cima, ó. Que eu quero que vocês vejam o finalzinho aqui, ó. Do canto, tá? Ó. Tá vendo? Dois fios aqui, ó. Tem que ter dois aqui. E tem que ter dois aqui, ó. Do lado. Tá? Agora nós vamos dividir essa linha. Três. Ó. Deixa esses aqui. É o nosso fio guia. Ó. Três. Quatro. Cinco. Oito. Ó. Oito. Agora nós vamos passar todos esses fios aqui, ó. Segurei o fio guia e vou passar todos os fios aqui por ele. Pra fechar esse desenho. Já tá finalizando. Pego esse fiozinho que tá debaixo do pontinho pipoca. Seguro. Faço de fio guia. Passa duas vezes, gente. Tô fazendo mais rápido, gente, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Passei todos. Agora segura aqui. Ó. Ó. Passei todos os fios por ele. Segura o fio guia. Agora eu pego. Peguei o outro. Peguei o fio guia. Tô segurando o fio guia. E passando todos os fiozinhos por ele, ó. Não solto o fio guia. Tem. Tem esses quatro fiozinhos aqui, aí eu venho e faço quatro nozinhos chatos para fazer o pontinho pipoca. Um. Pega a agulha de crochê, venho aqui no meio, ó, aqui, ó, e puxo. Pega a agulha de crochê. Fiz o pontinho pipoca aqui no cantinho, ó, soltei todos os fios. Agora, nós vamos finalizar assim, ó, tudo com nó gravata, ó. Eu venho aqui e dividi no meio, ó, divide no meio e venho. Pego um fio comprido e faço nózinho gravata. Peguei todos os fios e tô fazendo nózinho gravata, ó. Vem duas vezes, ó, e puxo, ó, o nó gravata, ó. Dividi a linha aqui, pega um fio mais comprido, gente, que é melhor pra fazer o nó gravata. Pode ser o fiozinho do meio. Aqui, ó, eu seguro todos os fios e venho com esse aqui, ó, segurei ele também e jogo ele pra cima, ó. Joguei ele pra cima e eu puxo, ó, duas vezes. Joguei ele pra cima e puxo. Ó, vira o nó gravata. Aqui, ó, divide também, ó. Pego um fio mais comprido, ó, peguei um fiozinho comprido, seguro todos os fios, jogo ele pra cima e segurando ele, ó. Aí, eu passo ele por dentro e puxo. Jogo de novo ele pra cima e puxo, ó. Agora, eu venho aqui, seguro todos os fios, pego um fiozinho, ó. Ó, tá tudo dividido a linha. Aí, eu venho fazendo o nó gravata, duas vezes, ó. Pra não desmanchar o macramê. Peguei todos os fios, pego um maiorzinho aqui, ó. Ó, seguro todos, segurei ele também, passo aqui por dentro e puxo. Duas vezes e puxo, ó. Assim vai ficar o nosso macramê, tá? Aí, gente, depois tem que cortar a linha, aí corta a franja o tamanho que vocês quiserem e passa termolina na ponta, tá? O termolina é pra não desmanchar, não desfiar, tá? Bora animar, bora fazer o de vocês também. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.